Descrição técnica do código de problema OBDII, circuito das velas incandescentes do cilindro número 1 O que isso significa? Este código de problema de diagnóstico, DTC, é um código genérico do trem de força. É considerado genérico porque se aplica a todas as marcas e modelos de veículos, 1996 mais recente, embora etapas específicas de reparo possam ser ligeiramente diferentes, dependendo do modelo, Este código refere-se ao dispositivo a diesel usado para aquecer a cabeça do cilindro por alguns segundos ao tentar iniciar um motor frio chamado de vela incandescente. Um diesel depende inteiramente do alto nível momentâneo de calor através da compressão para inflamar espontaneamente o combustível. A vela de incandescência no cilindro número 1 falhou. Quando um motor diesel está frio, a temperatura é extremamente alta do ar produzida à medida que o pistão aumenta e comprime o ar é rapidamente perdida através da transferência de calor para a cabeça do cilindro frio. A solução vem na forma de um pré-aquecedor em forma de lápis, conhecido como vela de incandescência. A vela de incandescência é instalada na cabeça do cilindro muito perto do ponto que inicializa a combustão ou do ponto quente. Isso pode estar na câmara principal ou na pré-câmara, quando o computador de gerenciamento do motor percebe que o motor está frio através do uso de seus sensores de óleo e transmissão. Toma a decisão de ajudar o motor a começar com o uso das velas de incandescência. Incandescência Uma vela de incandescência típica do motor diesel, aterra o módulo do temporizador da vela de incandescência, que por sua vez aterra o relé da vela de incandescência que envia energia para as velas de incandescência. O módulo aplica energia às velas de incandescência. O módulo é geralmente incorporado no computador de gerenciamento do motor, embora os veículos o tenham separadamente. Uma ativação muito longa derreterá as velas de incandescência, pois elas produzem calor por forte resistência e brilham em vermelho quente enquanto ativadas. Esse calor intenso é rapidamente transferido para a cabeça do cilindro, o que permite que o calor da combustão mantenha seu calor por uma fração de segundo que leva para acender o combustível recebido para iniciar. O código P0671 informa que algo no circuito da vela está com defeito, fazendo com que a vela no cilindro número 1 não aqueça. Todo o circuito deve ser verificado para localizar a falha. Nota, se um código de problema P0670 estiver presente junto com este DTC, execute o diagnóstico P0670 antes de diagnosticar este código. Sintomas com apenas uma falha na vela de incandescência que não acenda à luz do mecanismo de verificação, os sintomas serão mínimos, pois o motor normalmente inicia com uma falha na vela, sob condições de congelamento, é mais provável que você as experimente. O código é a principal maneira de identificar esse problema, o computador de gerenciamento do motor PCM definirá o código P0671. O motor será difícil de iniciar ou poderá não iniciar em tempo frio ou quando estiver sentado o tempo suficiente para o bloco esfriar, falta de energia até o motor esquentar o suficiente. O motor pode falhar devido à temperatura mais baixa do que a temperatura normal da cabeça do cilindro, o motor pode hesitar ao acelerar, sem período de pré-aquecimento, ou seja, a luz de pré-aquecimento não se apaga. As causas potenciais as causas deste TTC podem incluir, vela de incandescência defeituosa do cilindro número 1, circuito de vela incandescente aberta ou em curto conector de fiação danificado, módulo de controle de vela incandescente com defeito, etapas de diagnóstico e possíveis soluções. Você precisará de um voltímetro digital DVOM para o teste completo, continue com os testes até que o problema seja confirmado, você também precisará de um scanner de código OBD básico para redefinir o computador e apagar o código, verifique a vela de incandescência desconectando o conector do fio, coloque o DVOM em 11 e coloque o fio vermelho no terminal da vela de incandescência e o fio preto em um bom aterramento, o intervalo é de 0,5 a 2,0. Verifique a medição para sua aplicação consultando um manual de serviço de fábrica, se estiver fora do alcance, substitua a vela de incandescência, verifique a resistência do fio da vela de incandescência a barra do relé da vela de incandescência na tampa da válvula, observe que o relé parece um relé de partida, possui um grande fio de bitola que leva a uma barra de barramento em que todos os fios da vela estão conectados, teste o fio a vela de incandescência número 1, colocando o fio vermelho no fio número 1 da barra do barramento e o fio preto no lado da vela de incandescência, novamente, 0,5 a 2,011 sendo 2,11 a maior resistência, se estiver mais alto, substitua o fio para a vela de incandescência da barra do barramento. Observe também que esses fios da barra de barramento para os plugues são elos fusíveis, reconecte os fios, verifique os mesmos fios quanto a folgas, rachaduras ou falta de isolamento, conecte o scanner de código à porta OBD sob o painel e gire a chave para a posição ligado com o motor desligado, limpe os códigos, recursos adicionais do P0671 Encontramos dois recursos úteis que podem ajudá-lo a diagnosticar e reparar seu DTC, o primeiro é um link para um ótimo fio de velas de incandescência da VW, o segundo é um vídeo. Não somos afiliados a nenhuma das fontes.